Estou procurando o irmão pra Cristo hoje, hein? Eu? O que eu fiz? Fizou nele hoje, hoje sem quebrou toda a nossa... E aí, parceiro! Esse desafio na finalização rápida! 2, 3... Tem que chutar rápido, senão o zagueiro vai atrever você! E a cada rodada o tempo diminui! E vai ficando cada vez mais difícil pro atacante! A partir do momento que você entrar na área, O zagueiro pode se mexer e te jantar! Eu vou começar! 5 segundos só pra iniciar! 1, 2, 3... Se eu tivesse uns quilinhos a menos... Posso falar? Estou parecendo o Neymar na fase driblando, hein? O Caio não quis chutar, achei que ele ia chutar, ele foi pro drible! Não, não, não! Vou começar com uma chapadinha! 1, 2, 3, 4, 5... Tô nem aí! Parabéns, Victor! Fez um belo drible! Mas é um otário! Otário não, é forte, né? Mas é um bobinho! 0, 0, parabéns! Ô, vem! É o zagueiro, botei no palco! Um, dois, três, quatro... Tá doido que eu sei já! O Caio já jantou o homem! Ai, ai! Ele é rápido, né? Estou preparado pra correr 5 segundos! Então corre lá! 1, 2, 3, 4... Eu sou gigante! E não tô falando do meu peso! O Caio tá zagueiro! Achamos a posição! 1, 2, 3, 4... Opa! Vai pra onde, senhor? Vamos, Victor! Fica tontinho, não! A lenda virou para a área plana! A bola passou e eu fiquei bugado! 1, 2, 3, 4... Todo mundo achando, ah, o Victor vai destruir! O Victor não é driblador! Não é drible, eu tava pensando em finalização rápida! Se fosse pra ficar no driblinho, ia acabar com eles! Primeira rodada finalizada e o Caio tá com um pontinho só na frente! 4 segundos ainda tá de boa! 1, 2, 3... Opa! Oi! E Zé! Meu Deus do céu! Alguém já viu uma drible da vaca no YouTube? Ou é a primeira vez no Banheiristas? Calma! 2, 3, 4... Pega o ex! 1, 2, 3, 5... Começou a hora do driblinho! É agora virou driblinho o vídeo, driblinha! 2, 3, 4... Bate na massa, olha o meu Apple Watch, parece que você teve uma queda grave É quente demais galera, não é porque eu tô com 105 quilos, olha o calor Jantado, jantado nada, tô cansado, acabou o vídeo pra mim, tô fazendo cosplay de Budista FC Pro É isso que vai acontecer lá na série, comigo é isso, tô falando cansaço tá gente Segunda rodada, 2 pro Caio, 1 pro Victor e 0 pro Roar Agora é com dois zagueiros hein 1, 2, 3 Agora sim, finalização rápida! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 1, 2 Eu não aguento mais o vídeo, se você ver a barrinha, não tá nem no meio do vídeo ainda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Porra mano! Ai o elástico, eu falhei mirenas 1, 2, 3 1, 2, 3 Desculpa, fiz o básico, minha tensão não era machucar, era fazer só o gol Mas falta, com certeza Mas falta 1, 2, 3 Terceira rodada, o Caio continua só com um golzinho na frente, hein? Será que o Victor passa? Agora 2 segundos, eu tô com muito medo, vou ter que correr muito 1, 2, 1, 2 Só porque eu tô na frente eu vou ficar de boa Puta, que machucado Pisaram no meu pé, falaram que não foi nada, isso é um absurdo Acabou com meu dedinho 1, 2, 1, 2 1, 2 O serenado é grande O Caio luta tão pesado que ele não consegue ficar parado Pode ver, ele não descansa assim Ele vai descansando assim, aí o corpo dele vai pisando pro lado Aí ele vai andando, aí ele fica assim, aí ele puxa a camisa Aí ele faz assim Olha lá Puxa a camisa 1, 2 É galera O VT tá deixando pra última ou ele tá mal? Comente aí embaixo 1, 2 1, 2 1, 2 Bipoqueiro do c**** Gostei na raiva, acho que foi por isso que ele entrou, foi uma porradão 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Quarta rodada, 4x3 Meu Deus, tá muito equilibrado Quem vai ganhar? Um segundo pro primeiro zagueiro Desculpa, eu tô cansado Mais um segundo, não consigo nem falar Mais um segundo pro outro zagueiro Uh O 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 filmou os dois no chão, filmou os dois no chão, filmou os dois no chão! Tá tudo certo com meu coração Eu? O que que eu fiz? Pesou nele hoje, você quebrou toda... Acabou mano, você venceu, pode comemorar Não, 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 tudo bem, ele pode ter querendo sair, você vai querer sair? Não sei Ele talvez vai querer sair, você quer sair? Não sei Eu acho que ele quer sair, então acho que vai sobrar só eu Ah não, tem um Owen, tá com quantos gols Owen? Zero, dá pra chegar ele, vamos continuar Tô brincando, não aguento mais mano, tô dando a vida pra vocês, vocês viram? Eu quase desmaí duas vezes hoje mano, quase golfei uma Uma salva de palmas pra ele então No último vídeo que era o desafio do Omidestro, que era o... Caiu lá no Omidestro O meu desafio, e eu perdi pro Vitor E nesse que era o dele, de drible Ah, Vitor é driblador Owen, envia as honras The winner is... Caiu, seu nome Eu realmente não queria vencer com um oponente machucado, eu queria vencer na bola Você é louco família, quando você não tá bem no futebol, as coisas vão mal mano Você tá mal no jogo, pede substituição Tá louco, primeiro eu levei o pisão Eu fiquei mordido com raiva né, aí eu falei, ah então vou começar a rachar agora Aí eu fui rachar mano, aí eu deixei meu pé, meu pé prendeu na grama e deu uma virada E eu já machuquei esse tornozelo, então melhor parar que tá doendo É nóis Valeu O Jean-Pierre dá uma rodadinha pra cá Se a bola chegar nele, aqui próximo da área nossa, vai criar tumulto Só que ele também não tem pegada Vai dentro, vai Coate, coate, coate Esse f**** não deu pênalti Vamos focar aqui, tamo jogando Vocês jogam mais com os caras Eu quero aquela alegria que você tem desde os 12, 13, 14, 15, que é o Victor que eu conheço Música Macro Música Meio Música Amém Tchau, tchau! Tchau!